Música Programa Fausto Puglia, hoje diretamente aqui da Cebo, um local de cultura da nossa cidade de Franca. Hoje um dia muito especial, nós estamos fazendo a entrevista e o show do nosso amigo, doutor, promotor José Lourenço. E agora vamos entrevistar o nosso professor, um grande professor que 90% da população de Franca conhece o professor Luiz Cruz, que tem uma escola de português. Há quantos anos, Luiz Cruz? Que é um prazer ter ele no nosso programa Fausto Puglia e Edilson Monteiro. Estou aqui dando aula desde 1975, direto até hoje, embora enxergando um pouquinho, eu dou aula aos domingos de manhã e aos sábados de manhã. Continuo trabalhando, é isso. Estou muito satisfeito de estar aqui, porque esse é um sebo almaná, que é um ambiente que procura divulgar a arte francana. E Franca se caracteriza desde sempre pela sua música e pela sua literatura. Nós temos grandes artistas no campo musical e grandes artistas no campo da literatura. O José Lourenço acabou sendo uma síntese disso. É literato e é, ao mesmo tempo, música e cantor. É invejável isso. Cruz, é isso que você disse, nós estamos fazendo agora, nesse ano, 200 anos do aniversário da nossa cidade de Franca e mostrando as coisas belas que tem a nossa cidade. Então, isso é muito importante você, numa sua competência, falar sobre o programa e falar principalmente do José, fazendo essa parte musical, que ele é muito completo. O José Lourenço é uma pessoa especial na nossa terra, que foi acolhido pela nossa cidade. É um francano que nós acolhemos, não é verdade? Exatamente. E por isso, e muito merecidamente, foi agraciado com o título Cidadão Francano. Isso é muito mais honra para nós do que para ele e sua família. Ô Cruz, fala uma coisa pra mim. Você tem ideia de quantos alunos já passaram por você? que você deu aula em cursinho, em várias escolas, tem o seu curso há muitos anos. Então, você tem uma ideia disso? Não, isso para mim é quase impossível, porque eu completei, em fevereiro desse ano, 63 anos na sala de aula. Sou muito feliz porque dou aula. Sou, acho que eu julgo eu mesmo, professor. E acho que, à medida que o tempo foi passando, eu tive mais facilidade para dar aula. Hoje, acredito, na minha própria avaliação, que eu sou melhor professor do que fui há 50, 60 anos atrás. Graças a Deus. Ô Cruz, quantas pessoas que estão aqui nos assistindo, que foram, hoje são advogados, promotores, juízes, médicos, dentistas como eu, professores, que é uma categoria que eu também sou professor. Eu amo e adoro todas essas categorias e todas as outras pessoas que passaram pelos seus cursos, que foi, assim, muito profissional, que ensinou muita gente o português, não é isso? Exato. Eu tenho comigo que, graças a Deus, além de ser professor de uma matéria específica, eu acho que eu construí para os meus alunos um caminho de honestidade, entendeu? De esperanças, um caminho de ilusão, um caminho de crença em Deus e na gente mesmo. Então, eu me considero, nesse caminho, um indivíduo realizado. E agradeço, logicamente, a todo o pessoal francano, né, que me deu apoio e continua me apoiando até hoje. E eu agradeço e agradeço a você, viu, essa oportunidade. Olha, a sociedade em si, não só o público francano, mas também que nós vamos passar no YouTube, para todo mundo, e nós agradecemos você, nos seus 83 anos, ainda está aí, na ativa, mostrando e distribuindo essa cultura que você tem e passando para as novas gerações. Obrigado, eu agradeço de coração. Programa Fausto Puga, que agradece. Muito obrigado, Luiz. De qualquer maneira possível, é... Diálogo com a Morte. Parceria com Gilberto Tristão. Quem vem lá É a morte O que deseja Vem, te busca Mas logo agora Seja forte Espera um pouquinho Não, não posso esperar Tanto por fazer Tem esposa e filhos que dependem de mim Vale a mim, Nossa Senhora Tô de mal com minha mãe, não posso ir assim Tanto por fazer Tanto por fazer Tanto por fazer Tem esposa e filhos que dependem de mim Vale a mim, Nossa Senhora Tô de mal com minha mãe, não posso ir assim Quem vem lá Quem vem lá É a morte O que deseja Vem, te busca Mas logo agora Seja forte Espera um pouquinho Não, não posso esperar Misericórdia Só mais um dia então Tudo que há de mais sagrado Tempo esgotado Programa Fausto Puglia Agora com a Regina de Franca Uma pintora reconhecida nacionalmente Com pinturas maravilhosas Da nossa cidade De paisagens E de muitas outras coisas Não é isso, Regina? É, faz muito tempo Que eu pinto Que o pessoal gosta das minhas telas Mas a doutora Adilson Tá exagerando um pouco, gente Não, não estou exagerando nada Todo mundo conhece Regina de Franca Suas obras de artes E você Qual estilo que você mais pintou E que você mais gosta Embora artista não tem nada definido A gente gosta de tudo Então o que você gosta mais Qual que é a área que você mais pintou Qual foi? Como eu sou muito amante da natureza Eu adoro pintar natureza Pintar marca Que eu vejo pouco Porque eu sou muito branca Não posso estar presente Mas o coração está sempre no mar Sempre nas árvores Nas plantas Na natureza Em estilo mais assim Pinto a essência das flores A essência da natureza Regina Você está em alguma escola Você tem alguma escola aqui em Franca? Como é que funciona? Não, não tenho Eu já dei muita aula aqui em Franca Mas eu parei Por uma série de motivos Tive que cuidar da minha mãe E do meu pai Mas eu logo estou de volta Com um ateliê Um dia eu vou convidar você Para ir lá também Para conhecer vocês Vai ser um prazer recebê-lo lá Regina, na nossa cidade Que tem muito a agradecer a você Por dedicar essa parte cultural Que é a pintura Que vai ficar eternizada Nos nossos corações E na nossa mente E nas nossas paredes No Louvre E outros museus mais Quem me dera Quem me dera Mas já aqui Tendo esse público maravilhoso Tendo essas pessoas Que gostam de mim Que gostam da minha arte Já é, para mim Já é o máximo Regina Programa Fausto Puglia Só tenho a agradecer a você Por esse carinho Por ter nos dado essa entrevista Eu que agradeço Que você tenha bastante sucesso Na sua vida Você faz uma coisa boa Levar as notícias para a Franca E as coisas boas Que a gente tem aqui É isso aí Um abraço O programa Fausto Puglia Vai para um breve intervalo E volta já O programa Fausto Puglia Em agosto temos o dia dos pais Mas aqui em Marquinhos Mas aqui em Marquinhos Automóveis É dia dos pais Durante todo o mês de agosto É isso mesmo Vem até a loja E escolha o automóvel De sua preferência Escolha o modelo E a cor E faça um test drive Você também pode trazer O seu carro usado Para uma avaliação Em Marquinhos Automóveis As menores taxas De financiamento A ordem É não perder negócio Em qualquer compra Durante o mês de agosto Você ganha Um kit churrasco Para você saborear Com o seu pai Marquinhos Automóveis A maior E a mais completa Loja de automóveis De Franca E toda a região Programa Fausto Puglia Voltando diretamente Aqui do Almanac Sebo Do nosso amigo José Lourenço Promotor Músico Cantor Ator E faz um tanto De coisas boas Para a nossa cidade Foi da Academia Francana de Letras E agora Vamos conversar Com o Beto Monteiro Meu primo Que nós entrevistamos Há poucos dias Contando a história Dos 200 anos Da nossa cidade de Franca Beto Que encontro maravilhoso Não é Beto? Maravilhoso Nossa Boa noite a todos E é sempre um prazer Estar aqui no Sebo Que é um espaço cultural Único na nossa cidade Porque aqui rola cultura Uma vez mensal Tem o palco do Sebo E aqui é convidado Artistas Escritores Atores Pintores Enfim As várias vertentes Artísticas Que nossa cidade Abriga E também criou E é um prazer Estar aqui Muito obrigado Pela oportunidade E eu gostaria De parabenizar O Lourenço Pelo belíssimo Evento Pelas canções Que são de autorias De próprias autorias E assim Uma musicalidade gostosa Bem leve E aproveitando a oportunidade Para convidar todos No dia 11 de outubro Na praça Chegando 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 Na praça da juventude O lançamento De um documentário Sobre a história Da gramofone Em nossa cidade A gramofone Que acho que Quase todo francano Conheceu Que ficava ali Na avenida Hélio Palermo Quase de frente Ali o City Posto Uma história De muitos anos Que começou Na Voluntários Da Franca Um acervo imenso De filmes clássicos De filmes de arte De filmes românticos De dramas De ficção Enfim Toda uma gama De produção De cinema E a Regina de Franca Cuidou com muito carinho Daquele acervo Ela, sua família O seu esposo O saudoso Milton As suas filhas Seu filho E uma gama De funcionários Que ali trabalhou Então tudo isso Vai ser Pautado E tudo isso Vai ser Contado Nesse dia 11 De outubro O acervo Agora está sendo Disponibilizado Para a Unesp E a Unesp E o seu aluno Que é Um Ele é mestrando É tese dele A gramofone Então lá Ele vai É Vamos dizer assim Debulhar Tudo aquilo Que a juventude Que muitos Da nova geração Não conheceram Não sabem assim Nem que era uma locadora Que servia Então vão conhecer Então está feito O convite a todos Vai ser um grande evento E obrigado pela oportunidade Ô Beto Nós só temos a agradecer Falar de cultura Falar de arte E agora vamos falar Com a doutora Regina Que é esposa Do Zé Lourenço Justamente nesse evento Maravilhoso de música Que foi muito gostoso A comunidade Francana Vários ícones Da nossa cidade Aqui presente Foi emocionante Emocionante O coração está batendo forte Beto Muito obrigado Programa Fausto Puglia Te agradece Eu que agradeço Muito obrigado Programa Fausto Puglia Agora com a doutora Regina Esposa do Zé Lourenço Promotora Aposentada Na nossa cidade Ela professora Doutora Da Unesp Na faculdade de direito Regina É um prazer Ter você novamente No nosso programa E falar das músicas Do Zé Lourenço Que tem música A primeira que ele abriu Foi em homenagem A você Não é isso? É Eu estava brincando Aqui com o pessoal Que não é fácil A vida de musa Não Mas tirando A parte cômica Da história E entrando Na parte romântica Lógico que É uma honra Ter uma música Em minha homenagem Mas não só eu Fui homenageada Essa noite Franca também foi E o mote Principal do show Foi exatamente a homenagem Aos 200 anos Da nossa querida cidade Foram três músicas Sobre isso Regina Eu achei assim Uma delicadeza A forma que o Zé Lourenço Cantou E tocou violão Com um público Seleto De artistas De pessoas culturais Da nossa cidade Que é isso que o mundo Está precisando Não é Regina? Cultura Educação É tudo isso que a gente Está precisando É Por mais momentos E espaços como esses E o Lourenço Lembrou bem Homenageando Nosso querido César Esse espaço Almanac Que já tem Tanto tempo Na cidade Que a gente Possa prestigiar Esses lugares E trazer mais momentos Como esse Regina Muito obrigado E parabéns Você merece Todos os louros Também Obrigada Eu que agradeço Boa noite Para vocês Programa Fausto Puglia Agora com o César Que é dono Desse espaço Cultural Maravilhoso Bem aqui no centro Da nossa cidade César Que coisa mais linda Recebeu o Zé Lourenço Aqui hoje Nessa noite Ah, Deus Que bom ter vocês Também conosco aqui Importante para a gente E o Zé Lourenço É a prata da casa Aqui, né A gente brinca Que ele é do Conselho Editorial O Zé Sempre está aqui As obras dele Estão aqui Ele é um amigo da casa E muito talentoso, né César Fala um pouquinho Do seu espaço Há quanto tempo Tem o espaço O Cebo O Cebo Almanac Existe desde 2002 Março Com atividades Há 22 anos Atividade contínua Todo mês Nós temos Essas manifestações Culturais aqui Os eventos São gratuitos Hoje a gente Consegue comunicar Com as pessoas Através das redes sociais Então É o que você Prestigiou aqui hoje São espetáculos De boa qualidade Muito rico Para a gente E Franca É uma cidade Muito rica Nesse aspecto Em outros aspectos Também Mas culturalmente falando Nós estamos muito bem servidos São pessoas muito talentosas De autores Cantores Música Arte Como eu entrevistava Regina de Franca Então em todas as áreas Todas as áreas E as pessoas Precisam conhecer Porque a gente Escuta assim Às vezes no bar Não tem nada em Franca Não Tem muita coisa Acontecendo em Franca Muita coisa Franca é muito rica O Paulo Desculpa É César É César Queria que você passasse O endereço aqui Desse espaço cultural Para o pessoal conhecer Para vir aqui Para Desfrutar De tanta cultura Tanta coisa boa Que tem aqui Livraria I.C. Bomanaque Rua Dr. Júlio Cardoso 2072 Franca Nós estamos ao lado Da escola industrial Que é um ponto de referência Centenário Exatamente Olha O programa Fausto Puglia Te agradece Por ter cedido Esse espaço E fazer Todo mês Mensalmente Esses espaços culturais E quero que você Transmitam para a gente Sempre Que a gente vai divulgar Quando tem Essa parte cultural Na nossa cidade Adilson Nós é que agradecemos Vocês têm feito Muito por Franca Divulgando o que nós Temos de bom aqui Parabéns para vocês Muito obrigado O programa Fausto Puglia Volta em um momento O programa Fausto Puglia Em agosto temos o Dia dos Pais. Mas aqui em Marquinhos Automóveis é Dia dos Pais durante todo o mês de agosto. É isso mesmo! Vem até a loja e escolha o automóvel de sua preferência. Escolha o modelo e a cor e faça um test drive. Você também pode trazer o seu carro usado para uma avaliação. Em Marquinhos Automóveis as menores taxas de financiamento. A ordem é não perder negócio. Em qualquer compra durante o mês de agosto, você ganha um kit churrasco para você saborear com o seu pai. Marquinhos Automóveis. A maior e a mais completa loja de automóveis de Franca e toda a região. Marquinhos Automóveis. A maior e a mais completa loja de Franca e toda a região de Franca e toda a região de Franca. Marquinhos Automóveis. A maior e a mais completa loja de Franca e toda a região de Franca e toda a região de Franca. Marquinhos Automóveis é um pré-Glamato. Marquinhos Automóveis. A mais completa loja de Franca e toda a região de Franca e toda a região de Franca. Marquinhos Automóveis. Onde há mais slippes no Brasil de Franca. Marquinhos Automóveis. A nossaبي sinusitálise. Onde essa história de Franca e toda a região de Franca, Quem viu Viu Você viu, eu vi E tenho levado essas músicas ao estúdio com o André Bolela e produzindo um pouco melhor Melhor é a minha visão e a visão do André, tá? As pessoas podem não gostar E a gente descobriu alguns mecanismos ali E a gente tá colocando e vamos colocando e colocando Então agora é um processo inverso de começar a tirar Porque a música ficar muito vestida também não é legal, né? Mas enfim, tá tudo à disposição No Youtube A senha é JLA De José Lourenço Alves Aí, música autoral JLA Vai vir uma porção de coisas lá Das que eu coloco lá Pra eu não esquecer Principalmente, porque eu sou o maior Vou ouvir lá Muita coisa eu esqueço Muita coisa eu quero ver de novo Quero conferir se ficou bom ou não Enfim E essas que estão melhor produzidas também estão lá Tudo livre Tudo disponível As pessoas podem baixar, não baixar Pode falar que gostou, pode falar que não gostou Pode não falar nada, pode acessar, pode não acessar Enfim, tudo livre Como eu falei A questão da composição Pra mim é música pro gasto Domínio público em geral Não tenho nenhum apego material Aquela coisa do autor Tem as leis autorais A gente sabe delas Mas é tudo... É uma grande brincadeira É uma brincadeira Partilhada com quem gosta de brincar Enfim Exatamente isso Eu vou cantar então Um sonho de cidade É um passeio real, tá? Por Franca Quem quiser ouvir a letra E fazer o passeio Vai ver que é certinho Sai daqui, vai ali, tá tudo certo E aí, antes de cantar a última Eu vou... O César me pediu Pra eu dar um tempo E aí ele vai Não sei o que ele vai fazer Não sei se vai distribuir dinheiro Alguma coisa Com o Silvio Santos Não sei Eu sei que ele pediu É... Aí... Aí com ele, tá? Então vamos lá Tentar esse sonho Um sonho de cidade Da estação A Praça Barão Cheguei em um instantinho Atento cruzei A Monsenhor Rosa Com a Saldanha Marinho Fui a casa da cultura Do cemitério Saí melhor que entrei Da Campos Salles Eu vi a Santa Casa E lembrei Carolina de Jesus Ali trabalhou e escreveu Conheci o museu Por dentro e por fora E segui em frente Pra saber mais do passado E me entender no presente Passei pelo Palmeirinha Subi a Manuel Valim E cheguei Cheguei a Capelinha Que virou igreja E me lembrei Dos escravos lágros Que ali estão enterrados Desci a São Paulo E pela voluntária Voltei à estação O trem apitou Eu tinha que ir Mas não queria não Lavei Lavei o rosto Olhei no espelho E me toquei Tão real este som O trem partiu E eu fiquei Na cidade que me abraçou 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 Eu prometo melhorar. Uma honra. Que legal. Uma honra. Muito obrigado. E duas coisas importantes para dizer nessa canção, desse passeio, que são descobertas recentes para quem acompanha a história em Franca e tal. Exatamente isso. Carolina de Jesus, escritor desse porte, trabalhou na Santa Casa e escreveu seus primeiros versos. Se tem notícia dos versos, o primeiro escreveu ali, na Santa Casa em Franca, isso no ano de 1936. É uma honra para a Franca, não é? Enfim, não podia ficar fora dessa canção. E também essa questão de que sim, existem escravizados enterrados no fundo da igreja de Nossa Senhora Aparecida, inclusive também os alicerces da Capelinha, construída pelo Manuel Valinho. E isso é sítio arqueológico tombado. Então, tem georreferenciamento de onde está tanto o alicerce quanto o cemitério dos escravizados. Isso é muito importante também para a história e para a cultura de Franca. E não podia deixar de faltar na música, inclusive essa questão do trem. Quem já viu o vídeo dessa canção viu que nessa hora do sonho tem uma foto da Mogiana lá dos anos 40. Tem um trem lá, mesmo, de verdade e tal. Onde está essa maquete? Lá na Casa da Cultura. Então, o sonho se torna mais real na medida em que a maquete está lá fotografada e aparece ali. E acho que um sonho de cidade diz tudo do que eu quero dizer em relação à Franca. Franca é um sonho de cidade. e eu sou muito feliz por viver esse sonho aqui. De gente boa, cercana de amigos, bacana, enfim, lugar agradável, acolhedor, que na medida do que é possível eu quero fazer o meu melhor para tornar essa Franca mais conhecida, mais ainda admirada e reconhecida por ter uma história única. Por ter personagens dentro da sua história que são únicos. Como, por exemplo, essas duas coisas que eu acabei de mencionar. entre outros milhares, está bom? Isso caracterizaria aquilo que eu acho que é essencial para fluir esse tipo de emoção, de canção, de receptáculo, não sei de onde vem tudo isso, mas, enfim, não gosto deste lugar, não me sinto de casa aqui, mas os talentos que a gente recebe não podem ser enterrados. Então, eu estou aqui, eu, na medida do que é possível, eu ponho lá no YouTube, quando precisa e tem que ir, eu vou sempre com boa vontade, mas com a consciência de que é uma dádiva, é um presente que eu recebi por meio do amor, de algo maior, poder irradiar esse tipo de arte, fazer arte, arte no bom sentido. E se todo mundo gostou tanto quanto eu, está empatado o jogo. mas eu vibrei, adorei, vou levar para mim e para sempre olhares, manifestações de todo mundo que está aqui, inclusive das energias boas, maravilhosas que chegaram até aqui. Essa última canção é franca. Eu imaginava que este ano fosse um ano de festas, cheio de festas e comemoração dos 200 anos da Vila Franca do Imperador e até agora nada. Mas, enfim, ainda há esperança, ainda há o que fazer. E, mais uma vez, é uma leitura de Franca, uma leitura um tanto, como eu poderia dizer, sei lá, pop, talvez, seja uma palavra assim. É um ritmo que eu acho, não sei, pelo menos para mim pareceu, contagiante, numa letra simplérrima. Olha, é tão simples que eu sou capaz de apostar que a hora que eu chegar no refrão, na hora de cantar e eu fizer um cena com a cabeça, todo mundo vai cantar comigo. Tenho certeza disso, porque é tão simples, tão fácil. É verde, amarelo, azul, é preta, é branca, é top, vermelha, rosa, é franca. Play que era fácil? Simples desse jeito. E aí vem um detalhezinho lá do tipo. Lá, 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 Amarelo, azul, é preta, é branca, é top, vermelha, rosa, é franca, é verde, amarelo, azul, é preta, é branca, é top, vermelha, rosa, é branca. Tem o basquete bom campeão, no relógio do sol tradição, tem a tarde lilás, destique o céu de paz, a catedral que ilumina, o alto cartolina, o calçado, o café, que tanto mais tem, esta terra brasileira, cidade do bem, tão pobrista, tão mineira, é verde, amarelo, azul, é preta, é branca, É top, vermelha, rosa, é branca, é verde, amarelo, azul, é preta, é branca, é top, vermelha, rosa, é branca, é verde, amarelo, azul, é preta, é branca, é top, vermelha, rosa, é branca, é verde, amarelo, azul, é preta, é branca, É top, vermelha, rosa, é a praga. Faltou minha mãe, não é? Porque acho que vale para encerrar. Fiz duas canções que eu acho que alguém fez por mim, mas chegaram para o meu intermédio. Faltou minha mãe, não é? 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 Seria pouco, ora sou o teu menino. Ora, sigo o meu destino. Sei que tudo passa, até a rua eu acho graça. Sei que tudo passa, até a rua eu acho graça. Qualquer hora, sim, senhora. Sem trocadinho, eu não troco ser teu filho. Ora, ora, sim, senhora. Sem trocadinho, minha só quer ser teu filho. Sem trocadinho. Sem trocadinho, minha sopa commands. A saudade é bicho que come, que te deixa com fome De gente que sorrateiro se esconde Sob disfarce indolente num rosto ou num nome Num alegre passado que insiste em se fazer ausente Do espaço reservado, carinhosamente guardado Pra seguir Saudade é bicho que come, que te deixa com fome De gente que sorrateiro se esconde Sob disfarce indolente num rosto ou num nome Num alegre passado que insiste em se fazer ausente Do espaço reservado, carinhosamente guardado Pra sempre Saudade Vai escutando, vai, vai Escutando o meu amigo Vai, vai escutando Nessas idas e vindas da vida que passa e que passa bem A gente se vê no livro que vai, o livro que vem Nessas idas e vindas da vida que passa e que passa bem A gente se vê no dia que vem Nessas idas e vindas da vida que passa e que passa bem Vai, vai, escutando o meu amigo Vai, vai escutando Vai, 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 vai Escutando o meu amigo Vai, vai escutando Essas idas e vidas Que fazem, que passa bem A gente se liga Vai, a gente se liga No tempo que vai, no tempo que vem Essas idas e vidas Que fazem, que passa bem A gente se abraça No ano que vai, no ano que vem Essas idas e vidas Que fazem, que passa bem Vai, vai, vai Escutando o meu amigo Vai, vai, vai Vai, vai escutando Vai, vai, vai Escutando o meu Meu amigo Vai, vai, vai 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 Já sei Na tua dadanha Já sei E vou tirar o tempo Pra fazer por lá É que minha infância Foi tchau Meu trabalho É a tarde E a escola É de manhã Minha adolescência Foi radical A escola É a noite O caminho Do mundo integral Que juventude Espetacular Eu camelava o dia todo Viajava pra estudar A fase Foi muito bacana Foi muito bacana Ralei noite e dia Até em fim De semana Já sei Na tua dadanha Uma Já sei Na tua dadanha Uma Que vou tirar o tempo Pra fazer por lá De estudar Eu não parei Me ensinar O que aprendi E me caneguei Sou família Sou amigo Cidadão Da causa social Minha contribuição Mas agora Na melhor idade A correria Perde a tranquilidade E a vida Cada jeito Que sonhei Seja Seja Dia Olhando O que patei Já sei Na tua dadanha Uma Já sei Na tua dadanha Uma Que vou tirar Mas fazendo por lá Nem Aí tinha um detalhe Na música Que eu falei Não Vou colocar Que é o seguinte Era bom E agora então Pode parar Não Pode parar Não Pode parar Não Programa Fausto Puglia Agora Com A pessoa Mais importante Da noite O brilho Da nossa noite E que está aqui Professor Doutor José Lourenço Alves Muito obrigado Por esse show Que você deu Para a nossa cidade Você como Cidadão Francano Você não é Nascido em Franca Mas todos nós Já te recebemos E você Mora No nosso coração E tenho certeza Que com as tantas De música Que você mostrou Dos nossos 200 anos Da nossa cidade de Franca Que está sendo homenageada Nesse ano Que você tem feito Muito pela nossa cidade E fez muito pela nossa cidade Muito obrigado José Lourenço Obrigado você Adilson Obrigado pela sua amizade Por esse trabalho Que você faz Também de entrevista Além do trabalho profissional Isso é muito importante Costumo dizer que Essas memórias Isso que fica gravado Da nossa geração Brilha A próxima geração Então nós recebemos brilhos E aí a gente tenta Deixar um brilho Também para a próxima E acho que isso que faz O progresso Vamos pensar assim Que bom que a gente recebe Alguns dons Alguns talentos Que a música nos inspira Eu acho maravilhoso As trajetórias da vida O que a vida nos reserva As dificuldades Que a gente tenta Transformar em facilidades E isso é maravilhoso E me encontrei em Franca Adoro essa cidade São mais de 20 anos E assim Quanto mais eu conheço Da história de Franca Quanto mais eu vou Conhecendo Aquilo que formou Isso tudo Que é a nossa realidade Nossa Mais encantado eu fico Um orgulho Uma honra Zé Lourenço Pra mim é uma honra Eu sou seu amigo Vizinhos Amigos Já fizemos sarau Junto Cantamos junto Tocamos junto E você falou uma coisa Durante o seu show Muito importante Dos nossos talentos O pessoal fala assim Adilson Você largou de ser dentista Não Eu sou dentista Vai fazer agora 41 anos E eu pretendo Ficar mais uns 20 ainda E o talento Que Deus me deu Me deu essa oportunidade De vir pra televisão Fazer entrevista É mais uma coisa Que eu não quis enterrar Como você disse Então a responsabilidade Que Deus nos põe Nos dá Você não pode enterrar E eu te dou os parabéns Por você Aposentado Um promotor Maravilhoso Reconhecido Na nossa cidade No Brasil E você Mostrando mais talentos Não é isso Os talentos Que a gente recebe A gente põe adiante Eu acho que é um erro No caso da música Por exemplo Que foi a questão Da noite aqui Eu ter recebido Essa dádiva E aí Deixar pra mim Só pra mim Então eu tento Na medida que é possível Colocar letras Que sejam De proveito Geral E também Fazer o melhor Que é possível Fazer dentro Do meu aprendizado Porque é um aprendizado Uma coisa nova Nem imaginava isso Mas fazer com amor Deixar Livre Não tem nenhuma Questão comercial Nenhuma questão De pretensões maiores Fama Nada disso É só alegria E acho que isso torna O processo muito mais gostoso E aí sim Eu acho que abre Pra outras Pra outras parcerias Que vem A gente às vezes Não sabe de onde vem a música Não sabe de onde vem a letra Mas elas Elas vêm E acabam me achando E acabam me achando Que bom Que bom Zé Lourenço Agora eu quero falar Estão querendo ganhar dinheiro Estão querendo ganhar dinheiro fácil Uma vida fácil Participar só de coisas de internet E não é assim que funciona a vida A vida É ali Você agarrar Pegar no batente E a luta E a luta Não é isso Zé É isso mesmo Mas tem também Acho que algo maior Eu acho que Sempre eu vi uma coisa maior Uma luz maior me guiando Sempre nos momentos mais necessários Apareceram pessoas Anjos em forma de pessoas Que estão ali Olha Não é por aqui É por ali E eu acho que Talvez o talento O dom que eu tenho Seja de ouvir Porque nas horas Que precisou ouvir Ouvir Seguir Nada é fácil Mas que bom Que não é fácil Porque as coisas Passam a ter valores Por conta disso também E eu aí Vamos dizer assim Está no destino Está aí As coisas vão acontecendo E sim Eu tenho muita Sim Muita consciência De que Eu passei por onde eu passei Eu nasci De onde eu nasci Quer dizer Eu nasci em Botucatu Com nove meses de idade Eu Meu pai jogava futebol E aí Nós fomos para Bebedouro E aí Bebedouro me criei E dali Só saí mesmo Para fazer faculdade Por um tempo Em Ribeirão Preto Na UNAERP Fiz UNAERP De 84 a 88 Olha quanto tempo já faz E adorei Esse período Foi muito importante Para mim Ali era um processo Da constituinte Que estava transformando O Brasil Aquela questão da democracia Tudo aquilo Me contaminou Positivamente E ali mesmo Descobri Essa vocação Pelo Ministério Público A fé De que O Ministério Público Era a instituição Fiel da balança Para lastrear Democracia Enfim E aí eu pude Durante 27 anos Ser o melhor promotor Possível Longe de ter sido Perfeito Longe de ter feito Tudo o que eu gostaria Mas sim Eu tenho a consciência Tranquila De que eu fiz o meu melhor Dentro do que foi possível E nossa Tenho amigos Tenho Tem Pessoas que passaram Trabalharam comigo E hoje estão aí Brilhando Fizeram estágio Na promotoria E hoje estão aí Então eu achei isso Maravilhoso Só que aí Chega o momento O momento De virar a página De parar E aí Para com uma coisa Que eu sempre adorei fazer Foi uma decisão difícil Mas necessária E aí abri campo Para outras Então aí apareceu A literatura Muito forte Descrever Algumas histórias De academia Francana de letras Também Fazer parte Depois na presidência Contribuir Com o que eu pude Para estruturar E enfim Alavancar Essa riqueza Que Franca tem Que é a riqueza literária De Franca E estamos aí Eu acho que Vivendo esses anos Assim Eu nunca imaginei Mas vivendo bem Fazendo o meu melhor Naquilo que eu posso Ajudando A cidade Que eu acho Que tem uma cultura Maravilhosa É um espetáculo De cidade Que ainda não se descobriu Ainda não descobriu A riqueza Desse patrimônio cultural Histórico e cultural Que ela tem E na medida Que é possível Eu vou cutucando É um passeio literário É um monumento Que a gente procura incentivar Tudo em busca De tornar Essa Franca Maravilhosa Ainda mais consciente Dessa maravilha Que é Esse dom Esse talento De ter tido A história que teve E esse ano Especialmente A gente vive O bicentenário Da Franca do Imperador Quer dizer que São 200 anos Da instalação Da Vila Franca Do Imperador E aí as pessoas Passam pela rua O Ovidor Freire E não tem A consciência De que O Ovidor Freire Foi a pessoa Que veio instalar A Vila Franca Do Imperador 200 anos atrás E por que E como foi Essa instalação Então enfim O passeio literário Também faz Esse tipo De resgate Também faz Esse tipo De observação Para enriquecer Ainda mais Que é a pessoa Que anda pela cidade Sabendo onde Está pisando O que está acontecendo Falou Opa, peraí Ali aquela fonte A fonte luminosa O que foi ali antes Ah, aquilo lá Ali era Uma matriz antiga Ali já foi Enterrado No entorno da matriz Muita gente E aí vai Eu acho que São particularidades Que só enriquecem A cidade Que só deixam Mais brilhantes Esses monumentos Que nós temos por aí Olha A cidade de Franca Só tem a agradecer Por essa simplicidade Essa humildade sua Que eu conheço Muito bem A gente te vê Caminhando A pé Pela cidade Curtindo a cidade E você Uma pessoa Uma pessoa tão especial E maravilhosa Maravilhosa Para a nossa cidade Isso aí Eu só agradeço Agradeço você também Sua amizade Muito me honra E vamos lá Até sempre Tem muitas festas Tem muitos saraus E vamos que vamos Vamos deixar um abraço Para aquele cara lá Doutor Fernando Promotor Que sempre fala Para você Manda um abraço Para o Lourenço Para mim Fernando Um abraço Pesca muito Não Proteja um pouco Os peixes Que ele não pode Proteger O programa Fausto Puglia Encerra nesse momento Agradecendo direto Da CEDA Por esse espaço E pela entrevista Do nosso amigo Doutor José Lourenço Que deu um show Aqui para nós hoje Muito obrigado Lourenço Obrigado Obrigado Tudo de bom Obrigado